A Polícia Civil da cidade de Bambuí cumpriu mandados de busca e apreensão e de internação provisória de três adolescentes de 15 e 16 anos. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de um casal lá na cidade de Bambuí no final do ano de 2023. É o que explica a delegada da cidade, Cláudia Cipulo. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia de Bambuí, na data de hoje, com o apoio da Delegacia de Iguatama e da Unidade de Martinho Campos, efetuou o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e internação provisória de três adolescentes envolvidos na morte de um casal que ocorreu aqui no município no final de 2023. O que se apurou é que na madrugada do dia 21 de dezembro de 2023, os três adolescentes, na companhia de um jovem de 18 anos, foram até a residência desse casal e agrediram um casal brutalmente a facadas, levando a morte. Assim que nós tomamos ciência dos fatos, instauramos um inquérito policial, iniciamos as investigações. No decorrer das investigações, representamos pela concessão de alguns mandados de busca e apreensão, inclusive, na residência de um dos adolescentes, nós apreendemos algumas versos que foram utilizadas na noite no crime. E das evidências coletadas, representamos pela concessão do mandado de busca e apreensão e internação provisória dos três adolescentes e pela prisão preventiva do jovem maior. E na data de hoje, nós cumprimos os mandados de internação. Contudo, as investigações prosseguem para que seja localizado o maior para cumprimento do mandado de prisão preventiva, já que ele se encontra foragido. Ainda segundo a Polícia Civil, a motivação do crime estaria relacionada com uma disputa por pontos de venda de drogas na região. Os três adolescentes foram encaminhados a uma unidade socioeducativa.